For the first time, a prime minister who was a woman and... Do you believe in God? No, I don't, John. I'm not a religious person. I'm not a religious person. And I'll also talk about something that is worth more than my personal observation. That are the statistics, the facts. I'll talk about this also. And, in summary, here in Australia, people don't take a religion very seriously. Even people who believe in God, who are cristans, don't take a religion very seriously as in Brazil. That kind of, they live and let live, and they're not worried about the fact that the first minister doesn't believe in God. One thing that doesn't happen in the United States, for example. Lá, if the president, the candidate to the president, says that it's ateu, it's a political suicide. But here in Australia, people don't care. And in the census of 2011, 61% of people responded that they were cristans. And I participated in this census, too. I thought this number was a surprise. I was waiting for a number of more than that. And 22% responded that they were not religion. Ateus, not religious and tal. And 9% didn't respond, and the rest were people of other minorities, Muslims, Hindu and tal. And I found this number very high. I went to study and asked why. Why is this number so high? But what I see here, nobody leads religion to serious. I saw that many people respond like tradition. My parents were católices. I went to the church when I was little. I was baptized. I don't believe so much, but I think that there is. So I'm going to respond because I'm católico. That's how many people you see in Brazil that they say católices, not praticantes. And that they believe, more or less, that they go to the church once a year, but that in practice they don't are religious. Of course, these people also don't are ateas. They are kind of like, almost ideists. So here in Australia, it's full of this type. I say, it's not that I'm talking about interrogating this type of person. But I'm just describing it. Do same way that a Jew is a type of person, or a Muslim, or a Christian, is also another type. I'm just describing it, I'm not julgating it. And another thing, another research that they did here and here in Brazil also, about the importance of religion in your life. They did the following question for people here. Religion is important in your life? And here in Australia, 69,5% answered no. Religion is not important in my life. And 29,5% answered that yes, religion is important in my life. So 29,5%, but in a population where supposedly 61% are Christians. There's an apparent discrepance there. But in Brazil, the same question. Religion is important in your life? And 86% of the Brazilians answered that yes, religion is important in my life. 13% answered that no, religion is not important in my life. And, of course, in Brazil, everyone knows. It's a country of majority religious religion. And people lead a religion much more seriously than in Australia. Well, something that I should mention is that here, the index of criminalization is low compared to Brazil. Here it's a country of first world. The things work, the infrastructure, the government. Apesar dos problemas, um país que está muito melhor que o Brasil, em muitos aspectos. Apesar da religião ser levada a sério. Então, para aqueles que acham que quem não tem Jesus no coração são assassinos impotenciais, tipo os da Atenas da vida, acho que uma viagem aqui para a Austrália seria muito beneficial para essas pessoas, para elas ampliarem os horizontes. Claro que tem exemplos ainda melhores que a Austrália, a Dinamarca, a Suécia, onde o nível de religiosidade cai mais ainda. E muitas coisas lá são até melhores que aqui na Austrália. Uma coisa que eu deveria compartilhar com vocês também é que aqui em Melbourne teve duas conferências internacionais voltadas ao ateísmo. E eu tive o privilégio de poder participar das duas. Onde eu pude ver o Richard Dawkins, o Sam Harris, o Daniel Dennett, o Lawrence Krauss e outras pessoas famosas que gostam de ciências, cientistas, céticos e até comediantes. Mas claro, para as pessoas que gostam de criticar, elas vão falar Pô, parece até uma religião, um bando de ateu ali se unindo, parece uma congregação. Meu, eu já participei de uma conferência para pessoas que estavam aprendendo línguas orientais, que nem chinês e japonês no meu caso. Isso é uma religião? E quanto a conferências esportivas é uma religião? Meu, é importante que as pessoas se unam para compartilhar interesses em comum. Isso é muito interessante. Importante também, né? E outra, o religioso tem uma vantagem que o não religioso não tem. A igreja é como se fosse uma comunidade, uma base social para a pessoa. Tem pessoas que arrumam namorado, namorada, marido, mulher, amante na igreja. Enquanto que o cara que sai da igreja e o que não vai para a igreja, ele já está procurando outro lugar para se socializar. Então, pô, deixa o ateu formar o grupinho dele para falar de ciência, de ceticismo. E também para compartilhar a descrença numa religião aí que alega ter a resposta para todas as perguntas aí, que por milênios aí teve monopólio sobre a verdade no universo. Então, pô, deixa a gente em paz. Quer dizer, não dá, né? Porque ali do lado de fora da conferência, tinha lá cristãos protestando com alto-falante ali, pregando, enchendo o saco. Teve até muçulmanos também pregando ali com posters. É, enfim, pô, quando os caras estão lá na igreja rezando, pô, eu não vou lá na frente protestar com alto-falante e dizer Deus não existe. Pô, meu, deixa a gente em paz. Mas, enfim, na conferência foi interessante. O Rich Dawkins deu uma palestra lá interessante sobre biologia. E também, na segunda palestra, eu vi o Sam Harris. Eu estava passando no corredor ali, eu vi o cara quase do meu lado ali. A primeira coisa que eu pensei, né? Pô, meu, eu achei que ele fosse mais alto. O cara é menor que eu. Mas, é, e eu vi... Estava o Sam Harris na conferência e também o Daniel Dennett, o Richard Dawkins, e uma mulher, uma ex-muçulmana chamada Harcia Lee. E ela compartilhou que, né, depois que ela deixou o islamismo, né, ela está sendo perseguida, querem matar ela. Acho que até ofereceram aí um milhão de dólares pela cabeça dela. E ela falou que o apartamento dela não só é a prova de bala, mas é também a prova de tiro de bazuca. Porque é isso que ela precisa para ser defendida e protegida da religião, da paz. E, na primeira conferência, eu até, pô, peguei um autógrafo com o Richard Dawkins. Mas o que eu queria mesmo era levar uma bíblia para ele autografar, né? Eu até falei para ele, né? Porque tudo que eu tinha, né, era o crachá. Esse aqui é da segunda conferência, né? Mas tudo que eu tinha era o meu crachá para ele colocar um autógrafo. Mas eu falei isso para ele, né, quando encontrei ele. Eu esqueci de trazer meu bíblia para você, o sonho. Pois é, né? Pô, seria muito interessante ter uma bíblia autografada pelo ateu mais famoso do mundo, né? Eu não sei se ele ia topar, mas... E essa conferência foi em meados aí de 2010, acho que em março de 2010. E foi quando eu tinha acabado de chegar aqui em Melbourne, né? Eu estava há alguns meses aqui. Pô, isso não é coincidência. Isso só pode ser coisa de Deus, né? Eu agradeci muito a Deus por isso. E para quem não entendeu, né, liga o detector de sarcasmo. Mas, enfim, né, foi interessante. Pô, eu falei demais. Eu vou ficar quieto agora e colocar o vídeo aí para vocês aí da primeira-ministra. Até mais. Bom dia, Prime Minister. Eu creio aqui em São Paulo. Eu creio aqui em São Paulo. Eu grew up going to a Baptist church, to Mitcham Baptist. Nós vivemos dois dois abaixo. Eu creio aqui, né, com o ministro. São Paulo. Eu me conheço, querido? Mas, como você fala para mim, nos comentários. Obviously, I respect people's faith and choices and the great thing about this country is each and every day, I think in the way that we treat each other, we prove that we respect everybody's decisions about their faith. As Prime Minister, I'd certainly be respecting everybody's decisions about their faith and I can say that there are church groups that I've met with, dealt with whilst I've been in public life that have shown governments how to get it done to actually act on questions of poverty and inclusion in this country and I respect that, I really respect that. The lady in the red had her hand up. Good evening, Prime Minister. You have declared yourself an atheist, which by definition and most dictionaries means you are a non-believer. How then will that impact on the oath of office which you must take on becoming PM? Should you win this coming election, how will it impact on any future situations where you will be called on to swear it by Almighty God? Therefore, is it not hypocritical of you to swear on the Bible if you are a committed atheist? Thanks for that question and I don't swear on the Bible at all points during the time I've been in Parliament made an affirmation. So when you're sworn in as a member of Parliament, you've got the choice to swear on the Bible or make an affirmation in the same way as if you went to court and had to give witness evidence, you would be given the choice. We have the same choice. I have been sworn in as Prime Minister and I was sworn in using an affirmation.